Filosofia pela Assunção Unify, mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, com estágio de pesquisa de doutorado na IHSS Paris, França. Recebeu menção honrosa do prêmio CAPS de tese na área de Filosofia e Religião. Realizou uma pesquisa pós-doutoral, só que daí agora em francês. Eu não sei falar. Alguém pode me ajudar? Deve ser Centro de Ciências Sociais e Religiosas da Escola. É isso mesmo, Centro de Estudos de Ciências Sociais do Religioso da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, é isso. Ah, olha aí. Professor e orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de São Francisco, e membro dos membros de pesquisa, religião e educação, críticos da modernidade. Pesquisa com abordagem filosófica o pensamento crítico latino-americano, em especial a partir das epistemologias divergentes e alternativas, e com a crítica da modernidade estudando os temas capitalismo como religião, pensamento mítico-teológico, perspectivas anticapitalistas na educação, concepções de ensino de filosofia, cristianismo da libertação e fundamentos filosóficos das lutas populares pelos direitos humanos. Então, eu vou fazer uma oração inicial, e aí depois, professor Alan, é contigo, tá? Então, vamos todos iniciar esta noite invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo venha e nos dê discernimento, sabedoria, paixão e fortaleza a todos nós aqui presentes, para mais um encontro, para mais uma partilha e aprendizado. Discernimento para as nossas escolhas, sabedoria para conduzir as escolhas feitas, paixão e fortaleza para vivermos as consequências das escolhas. Que nossos ouvidos se abram para escutar os ensinamentos de hoje, e que eles nos impulsione a ação, ao trabalho, a transformação de nossas vidas e na vida de nossos irmãos. Que sejamos aquelas, aqueles que levam a luz, o amor, o respeito, a tolerância, a caridade, o sabor, a união, a alegria, a comunhão, a partilha, o pão, a doçura e a ação, a vida e o perdão, justiça e transformação. Rezemos juntos. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Professor Alan, tempo é todo seu. Gente, boa noite para quem chegou depois, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês nessa noite. E já perguntei um pouquinho de quem é quem, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para participar, interromper se for o caso, escreve no chat, levanta a mão, ou abre o microfone e fala, né? Enfim, a ideia é a gente aproveitar nosso tempo. Eu preparei aqui um roteiro e esse roteiro eu mesclei duas coisas, algumas reflexões e um pouco de conteúdo, né? O conteúdo é assim, são aquelas informações que a gente acha hoje com facilidade em muitos lugares. É claro que se a gente não souber onde procurar, a gente não acha, e nem sempre a gente pode confiar nas fontes que a gente está encontrando por aí na internet hoje, né? Então, é um pouco dessa conversa que ajuda a direcionar um pouco a nossa pesquisa, né? A Marcela fez a gentileza de apresentar o meu currículo acadêmico. Eu queria dizer o seguinte, né? Que eu chego na teologia pelo caminho que a maior parte de vocês chega. Fui da Pastoral de Juventude, trabalhei nos grupos de rua da minha paróquia durante muito tempo, em Guarulhos, na periferia de Guarulhos. Mas o meu paro, que era um biblista, é o padre Frizo, alguns de vocês, para até conhecer ele, porque tem as pesquisas de bíblia e tal, né? E, bem, depois fui da Pastoral Fé e Política, na diocese de Guarulhos. E como eu fui mudando atrás de emprego, eu fui mudando de pastoral também. Fui da Pastoral da Criança, coordenador diocesano um tempo. E hoje eu estou na Comissão Interreligiosa Socioambiental da Paróquia São Domingos. Para vocês verem que o nome é enorme, o grupo é pequenininho, mas nós estamos ali trabalhando dentro das... Procurando colocar em prática as diretrizes da doutrina social do Papo Francisco. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas no final, né? O meu paro agora é o Frei Marcio, que veio aqui falar com vocês. Ele veio, né, Hugo? O Frei Marcio chegou até a esquecer, porque, enfim, mas... Ele veio, sim. O Frei Marcio é um grande professor de teologia moral, coordenou a Escola Dominicana de Teologia, que foi uma das mais importantes institutos de teologia aqui em São Paulo, né? Enfim, eu trabalho com ele aqui. A minha ideia é falar o seguinte, vamos lá, doutrina social da igreja. Eu pensei em falar aqueles conceitos mais básicos e convidar vocês a pensarem em outras coisas. Eu sempre acho que eu devia começar pelo básico, Mas eu fico pensando, assim, que vocês que estão aqui procurando a sua formação pessoal num curso com esse caráter, com essa dedicação, né? Inclusive a dedicação que o Hugo tem, né? Com esse curso de estar presente, organizar e etc. Vocês que estão por aqui, vocês têm condição de começar meio invertida essa história. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, A gente fala de doutrina social da igreja, vocês sabem que a gente usa como marcação para esse curso a encíclica Heronovaro. A gente pega a encíclica Heronovaro, 1891, e é nela que a gente marca o início de uma doutrina social da igreja. Essa é a datação mais tradicional. E tudo aquilo que a gente fala de doutrina social, em qualquer faculdade de teologia, a gente começa por isso, tá? Em 1891, o Papa Leão XIII publica uma encíclica social de claro caráter social, Heronovaro, e ela se torna o marco desse ramo. Só essa informação nos provoca a pensar uma série de perguntas, que eu não sei se vocês podem me ajudar com a resposta, ou então vamos pensando e mais para o final a gente conversa sobre isso. A primeira pergunta seria, bem, então a igreja, durante 19 séculos, não teve uma doutrina social? Não teve um pensamento social para a nossa igreja? Pensou sobre tanta coisa, sobre tanta coisa, e não pensou sobre os problemas sociais durante 19 séculos? A outra questão é, doutrina social, por que tem um nome de doutrina social, né? É claro, porque tem uma doutrina que não é social, e a doutrina que não é social, na verdade, é a doutrina principal. E a gente poderia dizer de doutrina espiritual da igreja, ou simplesmente doutrina da igreja. Então, se vocês olharem bem, o que a gente chama de doutrina da igreja é o catecismo, por exemplo. Catecismo é uma expressão da doutrina da igreja. Ali não tem questões sociais colocadas lá? Então, se vocês olharem bem, o nome doutrina social da igreja, ele marca uma certa tradição, mas ele tem uma série de coisas que, se a gente for se perguntando, se nós formos nos perguntando a partir de um estudo teológico, a gente vai perceber que a coisa não é tão exatamente formatada como parece ser, tá? Então, mas vamos lá. Então, uma doutrina social da igreja, que começa com o Papa Leão XIII, no século XIX, e que recebe esse nome justamente por fazer uma contraposição, ou fazer um recorte dentro de uma doutrina maior, fazer um recorte pensando nas questões sociais. Bem, eu vou ajudar a gente a pensar um pouco dessas respostas todas, mas a gente devia... Eu queria dizer algumas coisas sobre a Heronovaro, talvez vocês devam saber, quem souber mais coisas pode escrever no chat, tá? Mas a Heronovaro, por exemplo, ela levou nove anos para ser preparada. O pessoal reclamou, eu fui um deles, tá? Reclamei que a carta do Papa Francisco sobre a cúria romana, lá, pregadores do evangelho, que ela demorou sete anos para ficar pronta. O Papa reuniu com a missão, chamou o cardeal, montou o sínodo, fez não sei o que lá, dizia, a carta vai sair, vai sair um documento, vai sair a reforma da cúria. Sete anos depois é que saiu o documento. Bem, a Heronovaro, ela levou nove anos para ser escrita. E ela levou nove anos por quê? Porque ela fazia uma mudança grande de uma certa postura da igreja. Qual é a principal mudança que vai acontecer com a Heronovaro? É que a igreja católica vinha, durante um bom tempo, combatendo as ideias do capitalismo. Ela vinha combatendo as mudanças que o capitalismo promovia na sociedade. Porque a igreja católica, neste contexto, ela era muito próxima de uma concepção feudal de sociedade. Eu estou falando no passado, ela era muito próxima. Tem gente que olha e acha ainda que tem muita coisa feudal, tem coisa feudal demais na igreja. Enfim, mas a igreja católica, ela tinha uma proximidade com uma certa concepção de sociedade feudal. e esse documento marca uma certa passagem, marca uma certa mudança e um certo conflito. E vocês podem estar se perguntando assim, mas o Papa Leão XIII estava lá na cama dele e, de repente, pensou, preciso escrever um documento, vou levar nove anos trabalhando nele, só porque ele quis escrever esse documento? Não é bem assim, né, gente? Não é exatamente porque ele acordou querendo um documento. Veja, eu já comecei dizendo que o Papa Francisco foi eleito para fazer a reforma da cúria. Vocês lembram disso, né? Quando ele termina o conclave, ele mesmo fala, e depois o Dom Cláudio Hummes, cardeal brasileiro que participou, ele disse, o Papa Francisco foi eleito com a incumbência dada pelo Colégio Cardinalício de reformar a cúria romana. E, mesmo assim, demorou sete anos para sair um documento que nem lá fez uma reforma tão grande, fez uma reforminha, né? Pintou as paredes. Então, o que é que leva o Papa Leão XIII a inaugurar um gênero, um tipo de encíclicas que serão conhecidas como encíclicas sociais? Porque a encíclica é um documento tradicional do magistério dos papas, né? Eles fazem mesmo, é normal. E, bem, esse tipo de encíclica social, por quê? Primeira, a primeira grande coisa que a gente vai dizer é porque existiu uma pressão muito forte da Igreja Alemã. Então, a Igreja Alemã, nesta época, pressionava a cúria romana, a Igreja, eu estou falando de quem? Estou falando dos bispos alemães, dos seus cardeais, dos padres, dos cristãos católicos alemães, que faziam essa pressão para que a Igreja discutisse a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vocês vão se lembrar que a Alemanha, a França, a Inglaterra, estão passando por um processo forte de industrialização que muda completamente a vida dos trabalhadores, né? Na verdade, em 1891, esse processo de industrialização já está bastante avançado. Só para vocês terem uma ideia de qual era a nossa situação, é que o Papa Pio XI, estou falando do Papa um pouquinho depois, né? Ele lapidou uma frase que fica famosa nesse contexto e dizia o seguinte, o Papa Pio XI diz, a Igreja abandonou a classe operária. E aí, o que acontece quando a gente abandona todo um setor da sociedade, eles também abandonam a Igreja. E aí, a ideia era que, de uma certa circunstância, em que a Igreja vai perdendo toda a sua influência junto a um setor amplo, que é o setor dos trabalhadores do mundo industrial em especial. Gente, quando eu falo trabalhadores do mundo industrial, a gente pode pensar lá no ABC, né? Onde está o Hugo, né? Quem mais que chegou? O Sidney, né? Que chegou, que está aí no ABC. Às vezes a gente fala mundo industrial, a gente pensa no ABC e a nossa imagem... Nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando muito mais de um contexto tipo Tempos Modernos, filme do Charles Chaplin, né? Então, o que é que a gente precisa lembrar desse contexto? Que quando vem a Revolução Industrial e os trabalhadores são retirados do campo para trabalhar nas fábricas, a jornada de trabalho, por exemplo, começa às 5 da manhã e termina às 7, 8 da noite. Essa é uma jornada de trabalho tida como normal. Que as crianças com 5 ou 6 anos vão prestar trabalhos também. Elas vão trabalhar. E que não existe nenhum direito social, que não existe férias, décimo terceiro, seguro saúde, é trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Eu sei, tem alguns de nós, algumas categorias hoje, nós estamos voltando a essa situação de sem direitos, né? Mas é a situação do qual nós estamos falando. Então, é uma situação na qual os trabalhadores saem de um modelo de produção feudal ou do trabalho no campo e eles vão ser colocados dentro do processo da Revolução Industrial nas piores condições possíveis, né? As piores condições significa você trabalha das 5 da manhã, é um exemplo, tá? De 5 da manhã às 8 da noite e quando você sai, você mal tem condições de se alimentar, descansar para poder trabalhar no dia seguinte. É isso. E qual era a participação da igreja nesse contexto? A participação da igreja durante muito tempo é aceite o seu sofrimento. O sofrimento ajuda a purificar os pecados, por exemplo. E durante muito tempo, mesmo que o que a igreja tinha a dizer aos operários era somente aceite o seu sofrimento, carregue a sua cruz, como se fosse uma cruz similar à cruz de Cristo, por exemplo, né? Os trabalhadores continuaram católicos, continuaram fiéis à igreja católica. Mas chega num determinado momento em que fica explícito que a igreja está indiferente ao sofrimento de uma parcela significativa da população. significativa. Enfim, esse é o grande contexto, tá? Então, quais são as coisas que levam o Papa Leão XIII a pensar um tipo de encíclica que inaugura o que hoje nós chamamos de doutrina social da igreja? Por um lado, é a própria situação dos trabalhadores alemães que estão, os trabalhadores europeus, no caso, desculpa, em geral, que estão abandonando a igreja católica. Por outro lado, um setor do episcopado e do clero alemão que está pressionando para que a igreja diga uma palavra direcionada aos operários. Por que eu estou citando a igreja alemã? Só eles estavam pensando que os operários mereciam uma palavra de consolo da igreja para a sua situação? Não, é porque cada comunidade eclesial tinha uma resposta ao seu estilo. Então, os bispos alemães pensavam que era importante uma palavra de consolo. Era essa a ideia, tá? Que a igreja dissesse reconheça o seu sofrimento, a gente está vendo o seu sofrimento. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de como foi no mundo francófono, que pega a igreja suíça, a igreja francesa, a igreja belga, aí outra coisa, a igreja nesses países durante muito tempo participou dos processos de luta com os trabalhadores. Porém, foi duramente reprimida por alguns dos papas desse contexto. Mas eu já vou falar um pouquinho disso. Só para vocês entenderem que assim, esse negócio que a gente chama de doutrina social, ela surge não da boa vontade no papo, não estou dizendo que o Leão XIII não tinha boa vontade, ele tinha sim, tanto que ele trabalhou, estudou, preparou, mas digo assim, que não é um voluntarismo, vou escrever sobre isso, é respondendo a problemas concretos de uma realidade concreta, bastante concreta. Nesse ambiente, gente, eles estão olhando para a Europa, tá? Eles estão olhando muito para a Europa, não, a igreja demora a ter um olharzinho ou um olhar cuidadoso para o que está acontecendo de fora da Europa. Claro, vocês estão entendendo, não estou falando da igreja em geral, estou falando da igreja cúria romana, né, porque a verdade é que nós temos congregações missionárias que no mundo moderno vão garantir a evangelização e a implementação da igreja em várias outras realidades, enfim. Eu estou discutindo, agora falando um pouquinho desse gênero, então o que a gente chama de doutrina social da igreja? Um gênero de documentos, em geral, do Papa, em geral, feitos em encíclicas, né, e portanto magistério pontifício, em que se trata de temas que não são a doutrina tradicional. O que é a doutrina tradicional? A catequese pura. E aí, então, tratando da temática social, doutrina social, doutrina social da igreja, etc. Bem, se vocês olharem bem, é evidente que não é o primeiro momento em que a igreja fala de uma, de questões sociais. Por quê? Porque o, gente, a separação entre o que é espiritual e o que é social, o que é política de um lado, o que é religião do outro, o que é economia e o que é ciência, o que é público e o que é vida familiar e privada, essa separação, ela é do mundo moderno. Não é sempre que foi assim. Ela é do mundo moderno. Significa o quê? Que ela vai ganhar força e essa maneira de pensar, ela ganha, ela começa no século XVII, é o século XVIII que começa a falar assim, olha, igreja não dá palpite em certas coisas, igreja cuida da salvação da alma e a sociedade civil cuida do mundo político e tal. Mas se a gente olhar antes do mundo moderno, a igreja fala sobre tudo. Aliás, se a gente pega a Bíblia, a Bíblia tem alguns livros que são até difíceis de serem entendidos, né? Tem livros, tem relatos, parece um livro de contabilidade, ele tem relatos de descrição daquilo que tinha num certo palácio. Tem livros da Bíblia que tem ensinamentos jurídicos, outros que tem conselhos de alimentação, outros sobre o vestuário, sobre a saúde, etc. ou seja, o mundo pré-moderno, e aqui eu estou usando pré-moderno não como o pior, nem, é só para dizer assim, antes dessa separação do mundo moderno, a gente tinha a Bíblia da Palpite sobre tudo, essa é a verdade, está tudo lá, né? E se vocês olharem bem, o próprio, eu não vou nem falar da Bíblia toda, porque a gente gastaria tempo, vocês têm outros, outros encontros sobre alguns livros bíblicos, né? Mas, se a gente olhar os evangelhos, os evangelhos não têm mensagens que são explicitamente focadas em questões que hoje nós chamamos de sociais, que naquela época eram questões que eram inseparáveis, elas eram inseparáveis daquilo que é a religião, porque Deus se preocupa com a vida integral das pessoas, né? E o Deus de Jesus, o Deus da Babilônia, o Deus do Egito, o Deus da Grécia, o Deus seja lá que Deus for, ele tem que dar uma palavra sobre toda a vida das pessoas, não só sobre a alma das pessoas. Isso é coisa do mundo moderno, de separar, falar igreja, cuida do espírito, o resto fica para a sociedade civil. Então, se a gente for olhar, o evangelho tem diversas temáticas que nós diríamos, esta é uma temática de âmbito social, está chegando a campanha da fraternidade, eu escutei a música que o Zé Vicente fez para a campanha da fraternidade, não sei se vocês já ouviram, está muito bonita, procura aí no site de busca que acha, campanha da fraternidade Zé Vicente, e ele faz a música a partir daquela passagem Daí Vós Mesmos de Comer, e a passagem Daí Vós Mesmos de Comer é o imperativo de Jesus que trata especificamente de um problema que hoje nós diríamos de âmbito social, a fome, a fome, né? Bem, para encurtar um pouquinho essa história, né, depois se vocês quiserem e vocês perguntam, a gente pode aprofundar um pouquinho, mas o Mateus 25, sabe aquela passagem onde Jesus fala sobre os critérios da salvação? todo mundo lembra dessa passagem? É aquela passagem onde ele fala assim, o dia que o filho do homem vai voltar, ele vai voltar e vai separar vocês em dois, e depois que separar em dois, de um lado, de cada lado de lá, ele vai dizer assim, vocês são benditos, vocês são malditos, e por que vocês são benditos? essa passagem é uma passagem icônica, não é? Quais são os critérios que Jesus apresenta para dizer assim, olha, vocês são os benditos, ele fala, vocês são benditos porque vocês fizeram catequese, crisma, extremunção, vocês são benditos porque faltaram só duas vezes na missa do ano, vocês são benditos porque deram o dízimo na paróquia, vocês já entenderam, é claro que não, não tem nada disso, não tem nada disso, vocês são benditos porque tive fome e me deu de comer, tive sede e me deu de beber, estive preso, me visitastes, e eu fui estrangeiro e me acolhestes, né? Então são coisas muito concretas, e do outro lado, vai ter alguém que fala assim, mas senhor, eu era sacerdote no tempo, passei minha vida inteira louvando, e eu falo assim, eu não te conheço, porque quando eu tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, quando eu fui, estive preso, me visitastes, e, enfim, essa é uma passagem, que ela é uma passagem, alguém poderia dizer, será que ela é uma passagem de pensamento social? É, ela é só de pensamento social? Não, ela também tem um caráter, é, normativo, ético, né? É, é, mas ela é uma passagem sobre os critérios da salvação, os critérios que te garantem a salvação para a vida eterna, ou seja, espiritual, ou seja, na Bíblia você encontra, as coisas não estão separadinhas nessas, nessas caixinhas, né? Elas estão, elas são um conjunto, elas, elas compõem um, um conjunto, e vou só citar mais um exemplo, né? Um exemplo do Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, a passagem clássica que fala que os cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitado entre eles. Veja, gente, não ter tudo em comum, algo sobre a propriedade deles, não é algo sobre a espiritualidade deles, não havia necessitado entre eles, de novo, de uma questão social, não necessariamente de uma questão dogmática, né? E aí continua, a passagem continua, a descrição, vocês conhecem bem, né? E o que que eu quero dizer com isso? Que, evidentemente, que o Evangelho trata de questões sociais, e por isso, a encíclica do Papa, Leão XIII, inaugura um gênero de encíclicas, um tipo de magistério do Papa sobre isso, mas não inaugura o pensamento social cristão, pensamento social cristão, ele tem uma tradição de quatro, cinco mil anos, porque a gente incorpora coisas que vêm do mundo babilônico, do mundo egípcio, do mundo judaico, evidentemente, né? E qual é o ápice da revelação sobre o nosso pensamento social? É em Jesus. Então, quando eu quero dizer isso, gente, eu estou querendo desmerecer a doutrina social? Não! é dar o valor certo que cada coisa merece, tá? É um documento, já comecei dizendo que ele é um documento extremamente importante e necessário, porque a igreja estava virando as costas para os trabalhadores, para o sofrimento dos trabalhadores. Mas não é, não é a primeira palavra sobre a sociedade que existe. Aliás, depois, se vocês quiserem olhar, tem uma, uma encíclica, que a gente considera como encíclica social, que chama Octagésimo Anos. É isso mesmo? Não, não é Octagésimo Anos. Vamos lá. Os nomes a gente tem que anotar. Octagésima Advenient, é, sabia? É porque nós temos um conjunto de encíclicas que são consideradas como encíclicas sociais, né? As mais famosas são Heron Novaro, a Quadragésimo Ano, o nome dessa é fácil porque é 40 anos depois da Heron Novaro, aí nós temos a encíclica entre elas, que são os sociais famosos, Materit Magistra, do Papa João, São João XXIII, né? Patien Interris, também do João XXIII, Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, Octagésima Adveniens, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, Labores Exercem, ou seja, nós temos um conjunto tem outras, tá? Eu estou citando só as mais, assim, que são as mais famosas, as mais conhecidas. Mas nessa que é a Octagésima Adveniens, é uma encíclica que está preparando a chegada dos 80 anos da Heron Novaro. Essa encíclica, ela é uma encíclica muito diferente porque o Papa João Paulo II, nessa encíclica, vai discutir o que é uma doutrina social. Coisa que o Leão XIII não faz, o Leão XIII só discute o que ele pensa que deveria ser. O João Paulo II, nessa encíclica, ele vai discutir. Mas o que caracteriza a doutrina social? Ele, nessa, ele vai dar uma organizadinha nesse negócio e é da onde a gente tem hoje essas coisas que derivam os compêndios, os tratados de doutrina social da igreja que vocês encontram nas boas livrarias católicas, nas boas bibliotecas paroquiais, né? Nossa, só agora que eu vi aqui o comentário da Joanice. O paroco não vai aderir à campanha porque ele está cuidando da vida espiritual dos paroquianos. Eu já volto nesse assunto daqui a pouquinho. É um assunto importante também, né? Vamos lá. O que eu queria dizer é que na octagésima advênia, no seu número 42, a gente, eu vou escrever aqui no chat só a sigla, tá? Porque eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, é por isso. Eu só aqui em casa diria que porque homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se fosse mulher, faria, né? Mas eu não sei se é isso mesmo. Então, no número 42 desse documento, o Papa vai discutir o que caracteriza a doutrina. Ele vai dizer o seguinte, olha, a doutrina social ela é um corpo de textos do magistério pontifício. É isso. Mas o pensamento social vem do evangelho. A gente busca a fonte no evangelho. O evangelho é a fonte da toda a doutrina. E se o evangelho é a fonte de toda a doutrina, ele também é a fonte da doutrina social. Assim como ele é a fonte da doutrina tida como espiritual. Essa está lá, né? Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é a seguinte, é que o evangelho ele é fonte permanente, enquanto que a doutrina social ela é mutável, ela evolui. Veja, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Quem propõe isso é o Papa João Paulo II nesse número 42 da Octogênia Advene. O que ele quer dizer com isso? Gente, só um segundinho, peraí. Filha, boa noite. Você fecha essa janela, porque começou uma chuvona forte aqui no meu bairro. E ainda bem que chegou, minha filha chegou na hora, ela fechou. Obrigado. Então, o que ele quer dizer com isso? É assim, gente, o fundamento é o evangelho. Não tem doutrina social que seja contrária ao evangelho. Se a doutrina social disser algo contrário ao evangelho, ela está errada. Se a doutrina social dizer não dêem vós mesmos de comer, e Jesus falou que é para dar de comer, está errado. Se a doutrina disser que preso não é para ser visitado porque é bandido, está errada. Porque Jesus falou que se você visitou o preso, bandido, você vai ser salvo. Vocês entendem? O evangelho, ele é a ponte. vocês podem gostar mais do documento do Papa. Estou brincando com vocês. O curso de teologia, normalmente, as pessoas são mais maduras. Mas lá na sua paróquia, você pode achar alguém que pense mais parecido com o Papa e que se incomode com aquilo que Jesus falou. Mas, para a gente, o que vale mesmo é o que está na Bíblia. É o evangelho. A doutrina, ela evolui segundo o Papa João Paulo II. A doutrina social. Vai ter uma certa discussão. que vai ter uma discussão dizendo que a doutrina espiritual, ela pode evoluir ou não. Ela pode ser melhor interpretada ou não. Então, aí vocês conhecem as brigas todas, em torno do pensamento teológico. Mas a doutrina social, segundo o João Paulo II, ela evolui. E ela tem um outro critério que o João Paulo II vai dizer nesse documento, é que a doutrina expressa pelos papas, ela é uma, ela é, ela é uma convocação. Porque, na prática, cada comunidade local deve saber como aplicar os princípios da doutrina social da Igreja Católica na sua região. Na sua região. É por isso que a gente também costuma dizer que, além dessas encíclicas, por exemplo, a gente fala que o documento de Medellín é um documento de doutrina social da Igreja. Por quê? Porque, na nossa América Latina, a comunidade eclesial atualiza e encarna os princípios de um pensamento social à nossa realidade latino-americana. E a gente diz, então, que o documento de Medellín e o documento de Puebla, alguns colocam o documento de Aparecida junto, outros de Santo Domingos, mas ninguém tem dúvida que o documento de Medellín e o de Puebla constitui um pensamento de pensamento social da Igreja, de doutrina social da Igreja. Eles constituem. Você está entendendo, assim, que é um gênero? É o magistério pontifício? É. Mas que isso não impede que tenham outros documentos que vão ser elaborados e, segundo o João Paulo II, se a gente leva a sério o que o Papa diz, mesmo uma paróquia, por exemplo, pode produzir um documento social, umas diretrizes de como a gente encarna os princípios evangélicos da nossa região para atender o que é o sofrimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, daqueles que estão vulneráveis, excluídos e etc. É por isso que nós temos a campanha da fraternidade, que foi pensada por grandes bispos. Grandes bispos, né? Não, enfim. Grandes bispos pensaram a maneira da fraternidade se fazer presente para fora da Igreja na ação social. Na ação social. E aqui eu quero voltar na segunda provocação que eu fiz a vocês. Eu já enrolei bastante com esse assunto todo, né? Mas acho que é a parte importante do... Qual que foi a segunda provocação? Que é assim, é uma doutrina social porque tem uma doutrina espiritual. É, gente, esse é um problema. Por que que é um problema? Porque é um problema do século XIX. No século XIX, de fato, a gente acreditava que tinha uma vida espiritual e uma vida social. Você tem uma vida espiritual que ela é descolada da sua vida social. E elas são duas coisas diferentes. Você já deve ter escutado falar porque eu, na minha paróquia, durante muito tempo, eu fui no curso de batizado e escutava o seu Geraldo Magela, um grande, uma grande figura. Mas ele dava o curso de batismo na teologia anterior ao concílio, né? E o que que ele falava assim? O batismo é o nascimento para a vida espiritual. Ou seja, a gente nasceu na vida material, tem a vida espiritual e elas são duas coisas diferentes e, enfim, essa coisa toda. Qual que é a grande questão? A grande questão, gente, é que vocês podem procurar no evangelho inteirinho. Vai ser difícil vocês acharem alguma passagem onde Jesus separe a vida concreta das pessoas da vida espiritual. é muito difícil. Aliás, gente, eu trabalho na formação dos padres, né? Já trabalhei em várias dioceses, dioceses de São João da Boa Vista, Guaxupé, Jundiaí, enfim, trabalho nessa formação há muito tempo. E é muito comum a gente escutar os padres falando que o trabalho deles é cuidar de almas, de vida espiritual. Eu não estou respondendo quem perguntou ali, tá? É só uma coincidência. É muito comum a gente escutar os padres falando que trabalham para cuidar das almas, né? Gente, a doutrina bíblica, quando a gente olha a doutrina bíblica, Paulo de Tarso, São Paulo, fala pra gente que o ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. E o que ressuscita é o corpo com espírito renovado. São Paulo fala que a alma não ressuscita. Essa é a nossa doutrina. Mas tem um monte de gente por aí que acha que é discípulo do Platão. Porque no Platão, você é de corpo e alma, o Hugo pode explicar melhor que eu, ele é especialista nisso. Corpo e alma, o corpo morre e a alma que se salva. Mas são os gregos platônicos, nós somos cristãos, a gente segue uma tradição judaica, que o cristão e o Paulo de Tarso já explicou que o que ressuscita é um corpo com espírito renovado, sem alma. A alma permanece morta. Vocês podem achar estranho, eu sei que não é o tema do meu encontro, mas já que é um curso de teologia, a gente tem que tocar nos problemas que são os problemas. E aí, esse erro básico de achar que nós temos que salvar as almas, leva ao tipo de comentário assim, que o corpo não nos interessa, a vida dos cristãos não interessa, o que interessa é uma vida espiritual. Então, a segunda grande ideia que eu queria dizer para vocês é que doutrina social, gente, ela só pode ter esse nome se vocês entenderem que é porque ela está com um olhar cuidadoso ao sofrimento do povo. Mas não porque existe uma separação entre espírito e matéria, porque não existe. Se existe, é na religião platônica, nem tem religião platônica. Se existe, na religião cristã católica, a gente ressuscita com o corpo. Tanto é que Jesus, quando ressuscita, aquele que tem dúvida pode tocar com o dedo no seu corpo. Não, ele não é um espírito, ele não é uma alma, né? É uma corporeidade, é um corpo. Então, veja que esse é um problema, não é um problema inventado pelos nossos padres mal formados de agora, tá, gente? Ele é um problema que a gente acarreta de uma visão histórica que foi corrigida, que ainda bem foi corrigida, né? O Sidney tá perguntando, por que muitos confundem doutrina social com marxismo? E por que tantos aderem a uma linha de pensamento até preconceituosa contra qualquer pessoa que fale em social na igreja? A segunda pergunta é muito difícil, eu não sei se eu consigo responder, não saberia dizer. A primeira, eu sei por que as pessoas confundem. as pessoas confundem por dois motivos, porque primeiro, normalmente, durante o tempo que a igreja virou as costas para os trabalhadores, quem esteve junto com os trabalhadores foram os movimentos socialistas e marxistas, foram eles, é isso. Sabe, a minha avó dizia, foi ao vento perder o assento. A gente deixou de lado, virou as costas, eles estavam lá, estavam lá com eles. Muitas vezes, quando a gente tá defendendo os direitos dos trabalhadores, os direitos dos excluídos, a gente tá junto com os marxistas, e é por isso que a gente pode ser confundido. Segundo motivo, tem uma outra explicação, que são aquelas pessoas que, por não quererem cumprir os preceitos do evangelho, tive fome, me deu de comer, diz que isso é coisa de marxista, etc. Enfim, vou voltar no meu exemplo, provavelmente, muitos marxistas podem ser salvos, quando Jesus vier, vai chamar os caras e o cara vai falar assim, não, mas eu nem ia na igreja. Não, mas quando eu tive fome, me deu de comer, quando eu tive preso, me visitou, vocês não acham que pode acontecer isso por aí? Acho que pode. Também vai acontecer o contrário. Eu tenho um grande amigo, eu não vou falar o nome dele, porque ele é meu amigo, mas também não ia falar se não fosse, mas um amigo padre, a gente trabalhava junto numa universidade e a gente dividia o carro, um dia eu dirigia, outro dia ele dirigia. Nós estávamos voltando da universidade e a gente passava na rodovia, tinha um presídio na estrada, né? E a gente estava batendo papo, conversando sobre filosofia, que era a nossa conversa do dia. Quando a gente passou perto do presídio assim, esse é meu amigo, meu amigo mesmo, gente boa, ele passou perto do presídio, o padre fez assim, fez esse seguinte gesto, assim, ó, vocês entenderam? Ele fez como se estivesse jogando uma granada no presídio, né? E, bem, eu não sabia o que dizer, então eu fui em silêncio, assim, uns dois minutos, eu parei de falar, uns minutinhos, pensei um pouquinho e pensei assim, bem, é meu amigo, se é meu amigo, eu tenho que ser honesto com ele, né? Então eu falei pra ele assim, muito bem, fulano, é exatamente o que Jesus falou, estive preso e me jogaste uma granada. Muito bom. E a gente não falou mais nada o resto da viagem, foi aquele silêncio, né? Então acontece, gente, claro que acontece, né? E é evidente que esse meu amigo ficou envergonhado, pediu desculpas, e falou que, ah, mas também, porque esses caras são bandidos, é aquela coisa toda, né? Eu falei assim, olha, eu entendo, né? E eu só falei, porque justamente é um amigo, a gente tem que ter a liberdade de discutir, eu poderia estar errado, né? Mas eu falei pra ele assim, eu não vejo no evangelho a passagem assim, estive preso e me visitaste, mas eu era um preso bonzinho. Sabe, não tem isso, não está dizendo isso. Eu estava com fome, você me ajudou, mas eu tinha tentado arranjar emprego. Não está lá, está só dizendo que se a pessoa tem fome, a gente ajuda. E quem está falando é Jesus, está na boca dele, não está na boca de outro, né? E eu acredito no evangelho, eu acredito, por mais mistérios que possa ter, ou tem fé, ou não tem. Não tem. Então, pra mim, esses são os dois grandes pilares disso, tá? Os dois grandes pilares são, de um lado, a doutrina social, ela é um complemento, ela é uma atualização, não atualização, porque estava falado mal falado, mas é pra realidade atual. Então, Jesus tinha operário na época dele? Não, não tinha. Então, nós vamos falar. Tinha gente morando em barraquinha? Acho que não tinha, como a gente vê aqui, não. Então, nós vamos falar pra eles. Tinha problema de guerra nuclear? Não, não tinha. Então, nós vamos atualizar nesse sentido, não porque ele falou, não porque vamos corrigir o que Jesus falou, mas é pegar aqueles grandes princípios e aplicar a nossa época. Essa é a tarefa da doutrina social da igreja. Essa é a tarefa. Segunda coisa, que eu queria deixar bem claro, não existe uma doutrina social e uma doutrina espiritual. É a mesma doutrina. É a mesma. Nós não somos totalmente modernos, nós somos cristãos. A gente traz uma tradição de dois mil anos, no mínimo, né? Então, onde é que a gente se reconcilia com essa tradição? No concílio Vaticano II. Eu sei que vocês vão, pode até falar aí, vai ter alguém que acha que o Vaticano II não era um concílio e tal. Avisa essa pessoa, então, que a doutrina da igreja não é dela mesmo, porque ele não é da igreja, né? Ele é, ele pode duvidar, ele não precisa, não precisa concordar. Vocês vão falar assim, ah, mas nós estamos falando só para católicos? Também não, porque a gente tem uma série de outras igrejas cristãs que reconhecem a importância de algum desses documentos, assim como eu estudo alguns documentos do pensamento social de outras igrejas, porque são cristãs e são profundamente cristãs. Claro, aquilo que é indiscutível para a nossa igreja são os que são produzidos aqui no âmbito do magistério, do magistério católico. Recordando que o João Paulo II falou que a doutrina social anunciada pelos papas, ela evolui, ela evolui. A doutrina social anunciada no evangelho, essa não, essa é permanente, perene, uma palavra que a gente costuma utilizar nesse contexto, né? A Joani está falando ali que na região dela cuida mais dos vulneráveis são os comunistas e os religiosos, enfim, né? Religiosos nem sempre, nem sempre, né? Enfim. Vamos lá, onde é que a gente reconcilia isso? No Conselho Vaticano II, vocês já, vocês lembram da famosa, famosa encíclica Gaudium et Spes, né? As alegrias e esperanças, que vai dizer as alegrias e esperanças do mundo contemporâneo, assim como as angústias e as tristezas do homem contemporâneo são alegrias e esperanças da igreja, são angústias e tristezas da igreja, não tem separação entre pessoas que vivem no mundo e a igreja. Então, nós corrigimos para voltar àquilo que é a inspiração original, a inspiração original do cristianismo. E parte daquilo que fundamenta as transformações do Conselho Vaticano II, dos anos 60, vocês devem já ter ouvido falar, que é um famoso, um famoso pacto promovido pelos bispos, chamado Pacto das Catacumbas. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de, nesse curso de teologia, discutir o Pacto das Catacumbas, mas é um pacto, não, né, Hugo? Que pacto que é esse? Um conjunto de bispos liderados por um bispo francês, mas o mais importante para a gente aqui no Brasil é o Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, junto com um conjunto de bispos, eles vão se reunir nas Catacumbas de Santa Domitila, na Itália, eles estão participando do concílio, né? E eles vão fazer um pacto. Que pacto é esse? É, nós vamos viver o mais perto possível da vida dos primeiros discípulos. E o que que significa isso? Eles fazem um acordo do seguinte, é, ninguém de nós vai carregar nem ouro nem prata, porque o ouro e a prata não eram símbolos dos primeiros discípulos. Não era. Carregavam uma cruz, não ouro e prata. É, nós vamos viver como vive o povo, porque os primeiros discípulos e Jesus vivia como vive o povo. Ele não vivia separado do povo. Nós vamos ser amigos do povo, porque Jesus era amigo do povo. E aí eles foram tirando, nós não vamos usar tecidos caros, nós vamos ter carros diferentes, nós vamos usar a roupa que o povo usa, nós vamos viver em casas que o povo vive. Estão entendendo qual que é a lógica? Porque Jesus fez assim. E se a gente quer ser um bom discípulo de Jesus, é assim que a gente vai fazer. São Pedro falou que o nosso distintivo não é nem ouro e nem prata, é a cruz de Cristo. Alguém fala assim, mas e uma cruz de ouro? Pode uma cruz de ouro, né? E esses bispos vão dizer, não convém, poder pode, mas não convém. Vocês lembram a passagem clássica de São Paulo, Paulo de Tars, que diz, tudo pode, mas nem tudo convém? E aí, então, esses bispos, eles vão fazer um projeto. Todos os bispos vão aderir a esse pacto das catacumbas? Não. Claro que não. Vocês devem conhecer bispos que ainda usam sapatos de marca, sapatos prada, né? Um bispo que usa um sapato que custa 50 mil reais. Tem. Tem. Um bispo que manda fazer uma cruz de ouro no estilista e vai pagar 20 mil euros. Tem. Um bispo que usa uma capa que vai ser arrastada por 10 ou 12 serviçais, né? Tem também. A grande pergunta não é se tem esses caras ou não. A grande pergunta é, Jesus viveu assim? Jesus faria isso? É isso que se espera? Enfim, esse conjunto de bispos no pacto das catacumbas vai fazer a opção pela simplicidade. Gente, não é opção pela miséria, não é opção por passar fome, não é opção por não ter casa. Tem cristão que faz isso, tá? Esses são os franciscanos, tá? Esse era o São Francisco. Não, vou corrigir. Não são os franciscanos. Esse é São Francisco que achou que era o testemunho mais radical, né? Ah... Mas, esses bispos vão fazer a opção pela vida com simplicidade para melhor testemunhar o evangelho de Jesus. E é esse grupo de bispos que vai influenciar fortemente os documentos do Vaticano II. Vocês conseguem entender o porquê, né? Porque é evidente, gente, não tem um ditado que diz que as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. o exemplo arrasta. Então, mais forte do que qualquer palavra é o exemplo. É o exemplo. Esse documento, gente, não é um documento para você pegar e ir lá no seu bispo e falar assim, ah, viu como o senhor não cumpre nada disso? Não é para você pegar esse documento e ir no seu paro e falar, ah, você quer trocar de carro de novo. Olha aqui, o que o Pacto das Catacumbas falava. Não é para você ir no grupo da paróquia e falar assim, ah, seus bandos de filisteus que usam ouro ao invés de... Não, esse documento ele é um convite a cada um de nós que queira, que queira seguir mais de perto o exemplo do nosso mestre senhor Jesus Cristo. É para isso. Ele é um convite, ele é um apelo, ele é um chamado para aqueles e aquelas que querem manter uma certa tradição de falar a quem sofre o mais perto possível deles. Ah, o Cornelio está aqui, Raimundo Mucacho ou Cornelio, né? É isso aí, Cornelio. O documento de Aparecida chega perto disso. E aí, eu estou descrevendo tudo isso para descrever o quê? Se vocês lembrarem bem, vocês vão ver uma série de passagens sobre o Papa Francisco, no qual vocês vão conhecer que o Papa Francisco andava de metrô, pegava ônibus, que ele cortava o cabelo no barbeiro, que todo mundo ia e eles provocavam ele quando o time dele perdia lá na Argentina, né? Que o Papa Francisco tinha dois pares de sapato que ele usava até acabar e depois ele trocava um deles. E vocês não conheceram esse monte de coisa do Papa Francisco? Que o Papa Francisco não usa cruz de ouro. algumas ele doou, outras ele leilou, outras foram para o museu, mas ele usa uma cruz de metal simples. Então, todas essas coisas têm a ver porque ele quer criticar o Papa anterior? Não, tem a ver com a opção que ele fez. Ele se insere dentro desse movimento no qual ele acredita que para falar com maior credibilidade àqueles que sofrem, ele precisa ter uma vida simples. E aí vocês sabem que uma das coisas é ele não usa os palácios pontifícios. Ele vive num apartamento com uma cama simples. Cama simples, gente, eu não estou falando que o colchão dele é ruim, não é isso. Ele tem uma casa, um apartamento simples, uma cama simples e ele come aquilo que todo mundo come no Vaticano. Ele come, vocês conhecem essa história também, ele come aquilo que os funcionários do Vaticano comem também, no restaurante dos funcionários do Vaticano. Vocês acham que é ruim a comida que ele come? Não, não é, com certeza não. Mas ele come aquilo que os funcionários comem, e muitas vezes com os funcionários. Então, vocês estão entendendo como que o Pacto das Catacumbas, ele é um documento fundador, quando a gente fala de pensamento social, por fazer o seguinte convite, não é porque ele desqualifica tudo que veio antes, ele faz o convite para, nós vamos falar aquilo que nós vivemos, vamos falar daquilo que nós testemunhamos. Porque o cristianismo é uma religião de testemunho, não de palavra. Também de palavra, mas a gente anuncia pelo testemunho. Enfim, vou olhar aqui, essas eram minhas grandes ideias, eu tenho um monte, um monte de coisa que eu anotei aqui, na hora que vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão, não tem problema, deixa eu ver o que mais que eu falei aqui. Ah, eu anunciei que ia falar um pouquinho de como que os franceses fizeram isso, e eu vou dialogar mais com aquilo que o Sidney perguntou ali, sobre confundir com os marxistas, etc. Olha, gente, vocês sabem que o marxismo foi condenado no século XIX por dois ou três documentos, aliás, documentos que também condenaram o liberalismo, né? Vocês sabem que o liberalismo burguês, que é a doutrina que sustenta o capitalismo, também foi condenado. Aliás, tem mais documento condenando o capitalismo do que documento condenando o socialismo, porque o capitalismo veio antes do marxismo, né? O marxismo, quando é que o marxismo morreu? O marxismo é século XIX, o capitalismo, século XVIII, XVII, então, pode falar. Marx morreu em 1883. Olha, eu não estava nem esperando a data precisa, né? Eu só fiz para ele participar também, porque vocês sabem que parte do que eu estou falando aqui, o Hugo poderia perfeitamente falar, porque ele conhece bem boa parte disso. Então, o que eu queria falar da igreja francesa? Eu peguei um recorte, tá? E aí eu peguei esse livrinho aqui, eu vou dar uma dica de livro, não porque é o melhor livro, mas porque é um livro simples, ó, pequenininho, um livro do padre José Comblan, ele já está um pouquinho desatualizado, chama Um Novo Amanhecer da Igreja, porque é um livro que é do ano 2000. Só que é um livro extremamente lúcido, curto, cirúrgico, tá? Não é um livro que vocês vão encontrar devocional católica, é um olhar histórico sobre a igreja. E nesse livro, o padre Comblan faz um certo recorte, ele fala assim, olha, século XIX, inteirinho, a primeira parte dele, entre 1800 e 1848, eu vou explicar o porquê da data, nós vamos ter na Europa dezenas de movimentos socialistas, mas, gente, não é para fazer a cruzinha, são dezenas de movimentos socialistas cristãos, são cristãos que são socialistas. Antes do Marx, antes do Marx, o movimento socialista, boa parte na igreja francófona, ela é de socialismo cristão, então, alguns nomes que para vocês, depois, se vocês quiserem procurar melhor por aí, tá? Então, nós temos o padre Lamenet, ou, a gente escreve Lamenais, né, em francês, Lamenais, o Abade Lamenet, ele cria um jornal chamado Lavenir, Lavenir é o futuro, o que vai vir, né, o futuro, e o padre Lamenet, ele é uma das principais, um dos principais expoentes de um movimento socialista católico, socialista e católico, presente com os operários, defendendo, qual era o grande princípio? Defendendo a vida em comum. Eu vi que entrou aqui o Edgar, o Edgar foi meu colega de vida religiosa, né, fizemos noviciado na mesma congregação, tudo mais, era uma congregação, gente, do século 16, e que tinha como princípio em comum, do comum, pelo comum. São Caetano, São Caetano, ele defendia um comunismo cristão, é o santo, santo, comunista, santo comunista, a pessoa fala assim, mas que coisa estranha, tal, né, presta atenção que nós estamos falando dos princípios do comunismo, de ter as coisas em comum, em comum, e Lamine é um deles, outro, vou falar de um mais famoso agora, é que o Lamine é um cara importante nesse processo, tá, mas outro cara que todo mundo deve conhecer, o Francisco, o Francisco, não, Frederico Zanã, Antônio Frederico Zanã, vocês conhecem? Todo mundo conhece ele por quê? Da onde que vocês conhecem ele? Por causa dos vicentinos, daivós mesmos de comer, né, os vicentinos não era só dar comida não, tá, gente, o vicentino ajudava a encontrar moradia, remédio, tratamento de saúde, os vicentinos eram uma equipe de conviver com aqueles que precisavam, né, era essa, essa vocação, só que, gente, essa ação dos vicentinos era uma das ações do Antônio Frederico Zanã, qual que era a outra ação? A outra ação, ele era de um movimento político, ele era de um movimento político socialista, ele foi candidato a deputado, ele participou de um processo revolucionário, ele participou das lutas da revolução em 1848, pois é, tá virando santo, não tá? Ele é beato hoje? De vez em quando eu perco o processo da igreja, né? Pra mim, ele já é um santo, porque é um dos grandes nomes dos, entre os leigos cristãos, não é? E o Frederico Zanã, mas é curioso, não é? As pessoas elogiam ele por ele ser alguém que dá comida aos pobres, mas e o fato dele lutar para transformar a sociedade para que ela fosse mais justa? Aí ninguém fala nada, é a famosa frase do Dom Helder Câmara, né? Quando eu dou comida para os pobres, dizem, que santo esse bispo é! Mas quando eu pergunto por que que tem pobre? Ah, comunista, bispo vermelho e essa coisa toda. Olha, o padre Lamenet escreveu um artigo em 1812, ele fala assim, A política não pode ver no pobre mais do que uma máquina de trabalho, no qual nós devemos tirar o maior proveito num tempo dado. Em breve, vocês verão até que ponto pode chegar o desprezo pelo ser humano. E verão ilotas da indústria que serão obrigados por um pedacinho de pão a ficar prisioneiros nas oficinas. Por acaso são livres esses homens? A necessidade converteu-os em escravos de vocês. Não sei se todo mundo pegou, ele falou, olha, a gente está trabalhando para que o pobre se torne uma máquina de trabalho, só trabalho, mais nada. Para quê? Para que vocês, ele estava falando para os patrões, para que vocês tirem deles o maior proveito num determinado tempo possível. Isso significa o que? O desprezo pela vida dessa pessoa, total desprezo. E o que que acontece? Por um pedaço de pão, o pobre se torna escravo numa oficina. Gente, ele está falando aquilo que poderia estar na boca de um sindicalista, poderia, mas na boca de um cristão, na boca de um cristão. Então, se vocês olharem bem, o padre Lamenet, o Frederico Zanon, o Frederico Zanon tinha um outro jornal, chamava l'atelier, a oficina, o escritório, algo do tipo, né? Tem um outro leigo muito famoso nesse contexto, chamava Louis Blanc. Louis Blanc, ele tem um texto onde ele escreve assim, o que é o socialismo? O socialismo é o evangelho posto em prática. O que que eu quero dizer aqui? Essa é a doutrina? Gente, esses caras, eles eram cristãos que tinham uma ação social antes de ter uma doutrina social. A doutrina social vem depois da ação social dos cristãos. E se vocês olharem na tradição, após que cada um de vocês pode encontrar um santo, uma santa, uma congregação, uma espiritualidade, que tem profunda, profunda pulso social. Eu já citei o São Francisco de Assis, citei brincando com ele, mas, gente, eu trabalho, a minha universidade é São Francisco, os franciscanos, vocês querem alguém mais crítico da sociedade, de uma sociedade que acumula dinheiro, que acumula riqueza, que acumula bens, do que o São Francisco? Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo ama o São Francisco de paixão, desde que, desde que você não seja convidado a viver como ele. Porque ninguém quer viver como ele, todo mundo acha bonito o que ele fez, mas ninguém quer viver o mesmo testemunho dele. Ninguém quer. Enfim, tem outros, tá? Mas esse processo, muito forte, no início do século XIX, vai ser totalmente combatido por um papa, que é o papa Pio IX. Pio IX, ele vai fazer um trabalho, ele vai ter um longo, um longo pontificado, e ele vai fazer um trabalho para perseguir e expulsar não somente padres, bispos e outros, e teólogos que tinham essa proposta de vida, como ele vai expulsar também os operários, vai expulsar os operários que se diziam socialistas e etc. Vai por todo esse povo para fora da igreja, todo esse povo. até então, gente, não tinha uma separação entre cristão socialista ou não socialista, todos eram cristãos e pronto, tá? É neste contexto, em especial até 1880, que nós vamos ter esse processo de perseguição na parte da igreja que fala francês, tá? Estou falando isso porque a igreja é muito grande e não é assim, não dá para falar de algo que aconteceu em todos os lugares. Vocês querem um exemplo do que estava acontecendo no Brasil nessa época? Só para vocês pensarem, quem quiser pesquisar depois, gente, anota os nomes e pesquisa que vocês vão encontrar, tá? O que estava acontecendo na igreja nessa época no Brasil? 1817, teve uma revolução no Brasil, não teve? Revolução Pernambucana? Quem esqueceu, procura no livro de história. Revolução Pernambucana de 1817? Vocês vão encontrar nos livros ela, a Revolução dos Padres, porque a quantidade de padres e católicos que participou dessa revolução é muito grande. 1824, a gente tem a Confederação do Equador ou Revolução do Equador. Quem que é um dos grandes líderes da Revolução do Equador? Frei Caneca. Frei Caneca não é até hoje um dos grandes heróis da história do Brasil? Então, só para dizer assim, que eram movimentos contestadores, depois nós vamos ter a Revolução Praieira em 1848, como nós tivemos uma revolução na França. Eram revoluções muito parecidas, do mesmo jeito como parte do clero e dos católicos participou ativamente das revoluções na França e do mesmo jeito participaram desses processos de revolução aqui no Brasil, do mesmo jeito. então, só para dizer assim, não é uma coisa assim, tão estranha, né? Aliás, a gente estuda na história da sétima série, sétima série não existe mais, né? Sétimo ano, oitavo ano, a gente estudava essas coisas lá, né? E a gente quase não fala sobre isso na igreja. Não é curioso que a gente tem um monte de gente que participou desses processos, tem um monte de santo, um monte de coisa, mas a gente quase não fala, quase não fala por quê? Porque nesse período do Papa Pio IX, por exemplo, nós vamos ter um processo de perseguição contra esse setor que era o setor mais engajado com os pobres e com os trabalhadores. Por exemplo, Pio XII, depois do Papa Pio XII, ele vai condenar até mesmo os padres operários. Vocês lembram do movimento de padres operários? O movimento de padres operários é inspirado nessa tradição da doutrina de língua francesa. E o Papa Pio XII, ele se propôs dois objetivos, né? Condenar todo tipo de socialismo e ele se propôs um outro que era limpar a igreja dos comunistas. ou seja, os comunistas nessa época, eles não eram necessariamente contra os cristãos, eles eram cristãos. Eles foram expulsos e perseguidos nessa época. O Papa Pio XII estava muito assustado porque estava tendo revolução na Rússia, revolução na China, revolução não sei onde. Então, ele ficou muito assustado com tudo isso e resolveu tomar medidas duras e essas medidas duras foi de começar a pôr as pessoas para fora. Quem é que vai abrir a igreja para essas pessoas de novo? João XXIII. É o João XXIII com os documentos que a gente já citou aqui, né? Mater Magistra, por exemplo, Pátio em Terras, que vai começar a falar que a doutrina social pode ser praticada pelos homens de boa vontade. Essa expressão não é justamente uma expressão para falar assim, olha, mesmo que não seja cristão, mesmo que não seja católico, pode orientar a sua vida por princípios da doutrina social. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres de boa vontade. Podem sim. Bem, vou organizar um pouquinho o que eu estava falando. Rero Novaro, quais eram as coisas novas que o Leão XXIII estava propondo, então? Primeira coisa que o Leão XXIII falou é assim, olha, o salário do trabalhador tem que ser justo. O salário do trabalhador tem que dar para ele viver. Isso é tão óbvio, né, gente? É tão óbvio. Mas, infelizmente, vocês sabem que ainda hoje, em pleno ano de 2023, existem pessoas que trabalham, mas não ganham o suficiente para pagar o mínimo das suas contas, né? Essa é a primeira grande ideia do Papa Leão XIII. A outra coisa que o Leão XIII fala na Rero Novaro é o seguinte, que o patrão não pode buscar lucro na pobreza do seu trabalhador. Patrão não pode buscar lucro na pobreza do seu trabalhador. O que a gente olha hoje e fala assim, o Papa Leão XIII não tinha entendido uma categoria econômica básica, que é o lucro do patrão, ele tem que ser tirado daquilo que o trabalhador produz. É isso. gente, vocês vão dizer que isso é Marx, né? É Marx, claro, Marx explicou a mais-valia, mas a gente pode dizer também que é o Max Weber. Se vocês não querem falar do Marx, vamos olhar o Max Weber. Max Weber fala que o interesse do patrão, ele é o oposto do interesse do trabalhador. Quanto maior é o salário do trabalhador, menor é o lucro do patrão. e quanto maior o lucro do patrão, menor é o salário do trabalhador. É isso. Não tem como ser diferente disso, né? Porque não é mágica. Não, não é mágica. Olha, se vocês falam assim, mas o Papa Leão XIII falou contra o lucro, falou. Por que ele falou contra o lucro na Réa Novaro? Porque, gente, e aqui eu vou entrar num terreno assim bem complicado, mas eu vou começar a falar dele como eu já estou convidado a voltar no mês que vem para falar de fé e política, eu vou retomar esse tema lá na frente, mas porque a Igreja Católica durante muito tempo, ainda hoje, ela carrega dentro dela alguns valores que são contra os valores do capitalismo. Vocês lembram que o Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Quem não leu ainda, põe na listinha, é um livro que vale a pena ler. Tá, é um livro grande, difícil e tal, se você não tem familiaridade com leitura, procure algum texto que fale sobre este livro, né? Nesse A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber vai falar o quê? Que a doutrina protestante, ela favoreceu a implementação do capitalismo. Por quê? Porque a doutrina católica, ela era contra os juros, o lucro e a usura. Não sei se vocês sabem, mas a palavra juros, lucro e usura, elas não foram inventadas por economistas, elas foram inventadas pelos teólogos medievais para falar de pecados que mandavam a pessoa direto para o inferno. lucrum, a palavra significa tapeação, tapeação, era o pecado de você enganar o seu irmão. Por que que você engana o seu irmão? Porque você faz assim, você pega essa caneca ou o chá que tem dentro dela, essa caneca custou 10. Custos é uma palavra teológica também, vocês sabiam? Vem da teologia do Tomás de Aquino e do Pierre de Olivi e de outros teólogos medievais. Custos significa trabalho. Olha o pensamento católico medieval, fala o seguinte, de onde é que saiu a matéria-prima para fazer isso aqui? Da minha fazenda? Da minha propriedade? Não, pensamento católico medieval, gente, não existe minha propriedade, tudo é de Deus. Então, se eu peguei uma madeira para fazer a cadeira, a madeira era de Deus. Se eu peguei essa caneca para fazer um material para fazer essa caneca, o material era de Deus, não era meu. Então, o que que era meu, o trabalho? O trabalho chama custos. Então, se eu pego matéria-prima, que é de Deus, e transformo numa caneca, o que que eu posso cobrar da caneca? O custos, eu posso cobrar o meu trabalho. Mas, o meu custos foi 10. E aí, eu quero vender para vocês, eu vou vender por quanto? Qual é a margem de lucro que a gente vai pôr aqui? É uma caneca sofisticada, dessa, eu vou vender por 20? 20? 50? Não importa por quanto for, gente. Para mim, vender uma caneca que o custo é 10 por 20 ou por 50, eu tenho que convencer você que ela custou mais do que ela custa. Esse é o lucro. Por isso, a palavra lucro, na teologia medieval, não estou falando do Marx, gente, estou falando da teologia medieval. na teologia medieval, você ter lucro era você tapear o seu irmão, você fazer ele de otário. Você tinha que fazer ele acreditar que isso custou mais para você ganhar um dinheiro que você não mereceu, você merecia o seu trabalho, custos, e não lucro. Bem, a usura, vocês sabem, que até pouco tempo atrás a igreja condenava quem empresta dinheiro. Aliás, nenhum decreto daqueles foi levantado, tá, gente? Sabe aqueles decretos que condenam os marxistas? Então, tem muito mais decretos que condenam quem empresta dinheiro para ter vantagem, lucro, que é a chamada usura. E os juros, enfim, tudo isso. Tudo isso era proibido pela igreja católica. Então, a igreja católica, ela tinha uma certa relação com o capitalismo que, no fundo, ela é bastante contraditória. É o que a gente chama de anticapitalismo católico conservador. Porque o mundo protestante tirou essas coisas todas do seu catálogo de pecados. O mundo católico, não. O mundo católico, não. O mundo católico vai dizendo assim, mas, enfim, tem que confessar, mas e a finalidade da propriedade, para que que é? Então, vocês vão ver, a propriedade privada, ela é absoluta no mundo católico? Não. A propriedade privada, ela tem que ter uma finalidade social. Senão, ela não pode ser propriedade, porque é dado por Deus. Está entendendo? É uma mentalidade que vem do mundo medieval. É. Você, professor, mas as coisas não se atualizaram, tal. As coisas mudaram bastante, mas a doutrina, ela vai sendo carregada durante esse tempo todo. Então, com isso, eu quero dizer o quê? Que o Leão XIII, ele está nesse jogo, ele está atualizando, então ele vai falar assim, tudo bem, pode ter patrão empregado? Pode, vai lá, vai que pode. Mas, pode ter, você pode explorar o trabalhador? Não, também não pode explorar. E vai ser o primeiro grande documento que vai apresentar essas contradições. Essas coisas não são tão simples de serem entendidas. Elas são contradições, tá? E elas vão funcionar de maneira muito contraditória. Se vocês quiserem entender tudo isso de maneira muito clara, transparente, assim, linear, é difícil, não é tão simples, não, tá? Bem, na 40º ano, é o Papa Pio XI, o Papa Pio XI é chamado Papa da Ação Católica. Então, veja, teve o Leão XIII, que escreveu o documento de abertura. Veio o Papa Pio IX, que fez a perseguição e a expulsão dos socialistas da igreja, dos comunistas, etc. Perseguição geral. Vem o Papa Pio XI e vai fazer, vai criar a ação católica para a igreja e trabalhar com os trabalhadores, né? Para ela estar presente nos locais de trabalho. O Papa Pio XI, na encíclica 40º ano, ele vai propor, assim, que precisa acabar com a luta de classes, que a igreja não aceita que o patrão e o trabalhador estejam em conflito. Ele só não explicou como, ele não explicou como é que a gente vai fazer, né? Então, ele reconhece que vai ter o capital, que vai ter o trabalho, tal, mas eles não poderiam estar em conflito, eles tinham que estar em harmonia. Vem o Papa Pio XII e condena os padres operários, fala que vai fazer a limpeza da igreja, tal. Papa João XXIII, eu estou pulando alguns papas, tá, gente? Porque é muito tempo, né? Mas vem o Papa João XXIII e vai escrever Mater et Magistra para dizer que a igreja é mãe e mestra de todos, mas ela acolhe primeiro o operário que não tem a sua vida humana respeitada dignamente. E aí, o Papa João XXIII é o Papa que vai criar a expressão igreja dos pobres. A igreja é mãe de todas, de todos, mas ela preferencialmente ela está junto com seus filhos e suas filhas que sofrem a pobreza e é chamada a viver como eles, né? Vamos lá, a Marcela perguntou, podemos falar que a igreja católica, os mais conservadores estão mais perto do protestantismo do que Jesus e suas primeiras comunidades? É um negócio estranho, Marcela, porque a gente pode dizer o seguinte, que a igreja católica nunca retirou nenhuma condenação a um sistema capitalista pelo lucro, por essas coisas. Isso não teve. Tem padres que se aproximam mais da teologia protestante, tem, é engraçado, não é? Que nós vamos encontrar padres que fazem pregações, teologia da prosperidade, por exemplo, é católica? Não, não, Tomás de Aquino concordaria com qualquer coisa da teologia da prosperidade? Não, hipótese nenhuma. Teologia pentecostal é católica? É, pode ser. Veja que eu estou separando, uma coisa é a prosperidade, qual que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia que Deus abençoa os ricos. Não, a gente não mudou aquela passagem do evangelho que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar o seu reino aos pobres. A gente não apagou aquela passagem que diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco do muro agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente não reescreveu aquela passagem em que Jesus convida o jovem rico a se desfazer de todas as suas coisas para ser mais perfeito. Nada disso, tá? Então, a gente continua dizendo bem-aventurado os pobres. Os pobres. Deus, na Igreja Católica, na nossa teologia, opta pelos pobres. Então, Marcela, tem essa coisa assim, de fato, nós vamos encontrar não só padres, bispos, movimentos cristãos e leigos que vão se orientar para uma teologia que ela está mais longe da teologia católica, mais perto de outras teologias. Todo protestantismo é a favor do capitalismo? Também não, também não. A verdade é que eles tiraram, o que eu disse foi isso, eles tiraram essas ideias do livro dos pecados, nós não. Ele permanece. Por isso que eu digo assim, tem um certo, um certo conflito da Igreja que ele vai sempre se batendo e evidentemente que quando a gente vê um padre rico, um bispo rico, um cristão rico, ele despoa das grandes figuras do mundo católico. Por exemplo, de Francisco de Assis, não é? Então, essa, destoa, eu não estou dizendo que eles estão condenados, não é? Nada disso. Vamos dizer que é essa, todo esse discurso da doutrina social, ele é um chamado a um testemunho, não a condenação do outro. A gente é chamado a rever a nossa própria vida e não... Bem, eu acho que eu já fiz um panorama geral das principais encíclicas, falei da 80ª de Vênias, nessa encíclica o João Paulo II já fala que o socialismo não é todo condenado, que existem socialismos que são cristãos. João Paulo II vai dizer que o cálculo mesquinho do egoísmo, isso sim é condenado. vocês conhecem essas histórias tipo Charlene Dickens, que fala dos velhos ranzins, um velho ranzins que tem muito dinheiro, mas tem um espírito medíocre. Gente, esta é um tipo de crítica que vem da tradição católica mais conservadora. Não são os progressistas, não é teologia da libertação, são os mais conservadores católicos que mantêm essa tradição de crítica a certos elementos do capitalismo. Por exemplo, o egoísmo, o individualismo, a avareza, que vocês bem sabem que no mundo capitalista eles não são pecados, eles são qualidades. Gente, no mundo católico a inveja continua sendo um pecado, tá? No mundo capitalista provocar inveja é uma delícia. é uma coisa boa. Não sei se vocês estão entendendo, mas querendo dizer que nós temos o corpo das encíclicas, nós temos os ensinamentos do evangelho e nós temos uma série de conflitos em que a gente vai experimentando essa, esses conflitos que constituem a nossa, o nosso ser católico. Vou terminar, tá? Eu sei que eu estou pulando umas coisinhas aqui, porque acho que eu exagerei na quantidade de coisas para falar. Eu queria só dizer o seguinte, quando a gente vai estudar teologia, claro, né, gente, teologia, doutrina social, às vezes é um semestre inteiro, e eu estou aqui em uma hora e meia tentando dar conta de provocar vocês, provocar o quê? Vocês saírem sabendo tudo sobre doutrina social? Não, provocar vocês a se interessarem a continuar estudando, pesquisando, estarem atentos a esses temas, de vez em quando pega um livro para ler sobre isso, né? A gente, quando a gente fala de doutrina hoje, no curso de teologia, a gente fala que a doutrina social da igreja tem quatro princípios, quatro deles. O primeiro princípio, antes de tudo, é o princípio da dignidade humana, que significa o quê? Gente, o princípio da doutrina social não é o trabalho. O trabalho, ele dignifica a pessoa? Não, isso não é mundo católico. No mundo católico, nós recebemos a dignidade por sermos todos filhos e filhas amados por Deus. A gente pode até ser indigno desse amor, mas a gente é amado por Deus. A dignidade humana é o primeiro grande, grande princípio. e no mundo da doutrina social católica, não há nada que o ser humano possa fazer que acabe com a sua dignidade, porque quem deu a dignidade não foi um outro ser humano, quem deu a dignidade foi Deus. Então, não há nada que um ser humano faça que acabe com a dignidade de filho. Você pode ser um filho dos piores filhos que tem, mas continua sendo filho. E aí, vocês conhecem as músicas católicas, Padre Zezinho, etc., que diz que se a gente que é humano consegue amar infinitamente os nossos filhos, que são humanos também, imagina Deus no seu amor perfeito de pai, se ele não nos ama com toda a nossa dignidade, enfim, não estou dizendo que a doutrina social diz que não importa o que você faz, não, importa o que você faz, estou dizendo que a dignidade é um princípio inviolável, primeiro princípio. Segundo princípio da doutrina social da igreja é acesso universal aos bens criados e produzidos. A ideia, não estou falando do Marx, gente, não, o Marx fala de acesso aos meios de produção. A doutrina católica diz, acesso universal aos bens criados e produzidos. Significa que se tem bens produzidos e tem filhos de Deus, a gente deveria ter acesso aos bens produzidos. Você pode até achar estranho, mas é assim que a doutrina foi construída, tá? Terceiro princípio da doutrina social da igreja é o princípio da solidariedade. Solidariedade aqui não é eu ajudar o outro, a solidariedade é a comunidade ser responsável pela comunidade. Porque se sou eu ajudando o outro, nós estamos falando do individualismo e o individualismo não é um princípio da doutrina social da igreja. A ideia é que a comunidade sofre junto e se diverte junto. Ela tem alegria junto, ela sofre junto, um é responsável pelo outro na comunidade. Eu sei que vocês estão olhando e falando assim, minha comunidade nem sempre é assim que funciona. Mas é assim que nós somos chamados a viver, nós somos chamados a isso. Quarto princípio é a participação na tomada das decisões. Agora vocês vão dar risada, porque vocês vão falar assim, mas na igreja é o padre que manda, é o bispo que manda, como é que a gente é chamado a participar das decisões? É, pode ser estranho, mas esse é um princípio. O princípio é que quando a gente pode participar, a gente deve participar. e por isso que tem um princípio que a gente deve participar da vida política, por exemplo, faz parte da nossa... E é o princípio da subsidiariedade, que, por exemplo, se é um problema nosso, a gente decide, se é um problema maior, tem que decidir com todos os outros que estão envolvidos. Se é um problema da paróquia inteira, a paróquia inteira deve participar. Vocês podem não acreditar, mas é um dos princípios que subsidia a doutrina social da igreja. Hoje, a gente acrescenta esses quatro princípios mais um. A gente fala assim, na América Latina tem mais um princípio, que é a opção preferencial pelos pobres. O pergolho, olha que intimidade, né? O Jorge Mário, não, o Papa Francisco, ele mudou um pouquinho essa lógica, não sei se vocês já viram, ele fala assim, ele não fala opção preferencial pelos pobres, ele fala sempre opção preferencial com os pobres, com os pobres, porque o Papa Francisco acredita que não pode ter igreja cristã se ela não estiver com os pobres. Se na sua paróquia a gente faz coisa para os pobres, ela está um pouquinho diferente da comunidade dos primeiros cristãos, um pouquinho diferente. Quem é o pobre? Vocês vão me perguntar, mas quem é o pobre, né? Você já conhece a história, né? E a resposta do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, eu não falei das encíclicas do Papa Francisco, né? Vamos falar de duas principais, Laudato Si e Fratelli Tutti. E tem uma exortação apostólica muito famosa que é Evangelho Gaudio, né? Esses são os três principais, tem muitos outros, muitos documentos bonitos, mas esses são os principais. o Papa Francisco vai dizer assim na Fratelli Tutti, quem é o pobre? Ele conta a parábola do bom samaritano, bom samaritano, e aí ele vai dizer assim, gente, não tenham dúvidas, o pobre aqui, ele é o povo, ele é o trabalhador, ele é aquele que é descartado, é o trabalhador sem emprego, é o povo, é o, sim, o Papa Francisco fala assim, não vem com esse negócio de que, ah, e se eu for pobre de não sei o que, não sei o que lá, vocês vão me falar, tem um dos evangelhos que fala do pobre de espírito, né? Sim, tem, mas a tradição da igreja, a pobreza de espírito é um requisito, aquele a quem a gente destina o serviço da igreja é o pobre, pobre mesmo, tá? Aquele que quando a gente está pobre, a gente não tem dúvida de que a gente é pobre. Eu costumo dizer assim, né, quem tem dúvida, não tem dúvida, ele está só querendo disfarçar a conversa dele, né? Não sei se vocês acham que eu estou muito duro com essa, com essa coisa, né, mas eu estou acompanhando o Papa Francisco, Papa Francisco, ele diz isso, opção com os pobres, e tem um documento que se chama Querida Amazônia, não sei se vocês já leram, eu convido vocês a lerem todos esses, documento Querida Amazônia, ele fala assim, o cristão de verdade não pede comida para os pobres, sabe esse negócio? Uma, vamos dar comida para os pobres? Não, fala que o cristão de verdade, ele convida o pobre a sentar-se à mesa como um igual, opa, agora subiu o nível do desafio, não subiu? Não subiu? Sabe por que que ele fala isso? Porque fala, porque é o que Jesus fez, é o que Jesus, vocês querem ser discípulos de Jesus? Faz o que ele fez, não é dar comida aos pobres, é resgatá-lo na dignidade deles e sentá-los à mesa como um igual. Eu sei, gente, vocês podem pensar assim, então é muito difícil, não é exatamente assim, não posso pôr todo mundo para dentro de casa, comer com a minha família, tudo bem, eu entendo, mas vocês estão entendendo que não é um princípio que você faça agora, pegue um e põe para dentro, não, é um princípio para como é que a gente faz para que a nossa comunidade, porque de novo, lembre que a doutrina social da igreja, ela é comunitária, ela não é para o indivíduo fazer, como é que a nossa comunidade resgata a dignidade do irmão e da irmã que está descartado na nossa cultura, que descarta tudo, a gente descarta as coisas, descarta os objetos, descarta as pessoas, descarta os idosos, descarta, descarta até quem a gente já, um amigo, né, enfim, então, para combater a cultura do descarte, o resgatar e colocar-se à mesa, e aí o Papa Francisco fala assim, gente, Jesus foi reconhecido porque, quando ele ressuscita, o discípulo de Emmaus, não é uma passagem muito bonita? Qual é a passagem mais bonita? Eu gosto de quando fala assim, que o coração deles ia ardendo na medida que eles iam escutando o que ele dizia, mas o momento mais bonito é na hora que eles convidam o estranho a sentar com eles à mesa, e ele toma a frente e parte o pão, e aí que ele é reconhecido. O Papa Bento, Papa Bento XVI, ele dizia, se nós não partimos o pão, nós não podemos ser reconhecidos como cristãos. E ele não falou como uma metáfora, tá? Se a gente não parte o pão, a gente não reconhece Jesus. Porque é quando parte o pão que se reconhece Jesus. Papa Bento, as pessoas falam que ele era conservador, não sei o quê. A teologia é linda, né? Uma teologia muito bonita. Enfim, eu vou parar por aqui. Falei demais, ocupei muito todo o tempo, mal escutei a voz de vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso, a doutrina social da igreja, gente, ela não é um conteúdo, ela não é um texto. Eu vou sugerir outros livrinhos, né? Olha, aqui, esse é um livro que eu organizei com o Jung Musung, alguns de vocês conhecem ele, porque a gente faz aqueles encontros no YouTube de vez em quando, né? O capitalismo como religião, né? Esse livro aqui é o livro que chama Pensamento Crítico e Profecia. Tem um artigo muito bacana aqui da Emil Cicuda. Emil Cicuda é uma teóloga leiga, casada, com filhos, argentina, que ela é uma das principais assessoras do Papa Francisco. e hoje, ela é a mulher que ocupa o cargo mais alto na cúria romana. Ela é presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Ela ajuda a indicar bispo, vetar bispo e as coisas todas por aí, né? Só o Papa Francisco para fazer esse tipo de mudança e elevar uma mulher a um cargo alto como nunca tivemos. Nesse livro, ela escreve sobre o pensamento social, doutrina social. E ela vai escrever sobre esses quatro princípios e a atualização que o Papa Francisco está fazendo na doutrina social. É um texto que vale a pena ler. E aí, vou sugerir um texto meu também, né? Não vou passar por aqui sem falar. Neste livro aqui, chama Fé Cristã em Direitos Humanos, ele é da Loyola. Eu publiquei um textinho, eles não deixam a gente digitalizar e publicar, tá, gente? Eu não posso fazer isso, vocês podem, eu não posso. Se alguém fizer divulgar, tudo bem. Se eu fizer, a editora fica brava comigo, né? Publiquei um texto chamado Fé Capitalista e a Devoção dos Cristãos. O sacrifício do direito dos pobres. Onde eu discuto a ideia de como a doutrina da igreja fundamenta a ideia de direito dos pobres, direitos humanos dos pobres. Mas qual é o principal tema que eu estou discutindo aqui? Que não existe essa separação entre mundo material e mundo espiritual. A fé cristã só pode ser fé espiritual e material ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira parte do artigo e é um pouco dessa resposta que a gente precisa para dar para esses padres que falam estou cuidando da parte espiritual do meu povo, né? Enfim, que a gente precisa ter os bons argumentos teológicos para responder. Bem, agora parei mesmo, agradeço, devolvo a palavra para o Hugo, para a Marcela e para quem quiser comentar, perguntar, discordar, trazer perguntas difíceis, se a gente não sabe, a gente pesquisa, né? E como eu volto no mês que vem, a gente pode continuar conversando lá. Obrigado pela atenção de vocês. nós que agradecemos, né? ao professor Alan essa aula instigante, difícil até, eu diria, porque não é uma coisa só, um documento só, são muitos, né? São vários que a gente precisa estar aprofundando, lendo, conhecendo, mas, para mim, no meu caso, me trouxe mais dúvidas, dúvidas não, dúvidas não, inquietações, porque parece que a teoria, o que está escrito, não está caminhando junto com a prática, sabe? Não sei, em alguns pontos, em alguns lugares, em algumas comunidades, é tão bonito tudo isso daí, preocupado com os pobres, mas é aquilo que falou, quando a gente está fazendo, ou quando você questiona a pergunta, você está errado, então, você não está dentro aí dos documentos, você está sendo comunista, sei lá, socialista, né? Ou, muitos padres nem tocam no assunto, não nos ensinam, não nos falam disso, então, para mim, está sendo instigante, assim, eu estou tentando juntar as coisas, porque eu estou um pouco perdida, confesso. Marcela, bem, perdida de tudo não é bom, mas a ideia é justamente que vocês possam pensar, refletir, procurar outras coisas, discordar de parte do que eu falei, né? Sim, eu estou apresentando um estudo, etc., mas a gente tem toda incomunidade e tem o direito de fazer tudo isso, né? Então, a minha ideia era não só não passar informações, porque isso a gente encontra hoje muito mais simples, né? Mas provocá-los a pensar grandes chaves de compreensão. E, assim, uma fé madura, o que é uma fé madura? A gente perceber que existem dezenas de contradições e que essas contradições não tornam a nossa história feia, inválida, menos cristã, não, é o ser humano, a gente vive as contradições desde ver Pedro negando Jesus três vezes, né? Então, a nossa história se constrói a partir disso tudo. Então, que fica um convite da gente procurar conhecer melhor. A Janice está perguntando, esse último livro é Fé Cristã e Direitos Humanos, da editora Loyola. Anderson, parece que você está falando, só que seu microfone está fechado. Desculpa, estou pensando e talvez parece até que eu estou falando, né? Mas é isso daí, né? Que nem os próprios discípulos também de Jesus, né? Tem muita coisa também que fala que talvez não tenha saído da boca de Jesus, mas a base, sim, né? Então, se eu vou fazer isso, ou se eu estou de frente de algum problema, como que Jesus agiria, né? Então, a gente tomando ele como base, a vida dele, o que ele fez, então é isso que nós estamos deixando muito de lado, né? E ver como ele viveu, assim, né? Tomar as atitudes e fazer o que tem que fazer pelos outros. Somos todos irmãos. Muito obrigado, Viola. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? alguma dúvida? Agradecimentos? Marcela, posso falar? Deixa eu falar uma coisinha só que eu acho que é importante aqui, primeiro, agradecer muito o Ala, né? Disponibilidade dele, solidariedade. E essa coisa específica que ele falou, eu acho que isso é muito importante, né? Que é essa questão do corpo e alma, né? Que essa divisão é só dos gregos, né? E a partir dos gregos que veio caminhando aí pra igreja moderna, etc. E é importante mostrar como que isso, né, Alan, é de fato contraditório, né? Porque na antropologia semita é isso mesmo, é carne, né? Não tem o... É carne, é isso aqui, né? Inclusive o termo usado no aramaico é bazar, e no hebraico também é o mesmo termo, né? É isso aqui, você não tem a separação. Depois a nefeste, né? Que é o espírito soprado por Deus que vai nos levar a uma nova vida, mas essa nefeste é na carne mesmo. E por isso que é a carne que ressuscita depois, né? Nós ressuscitaremos a carne. Muito diferente do espírito dos gregos, né? Do Platão, que é o espírito que fica transmigrando, né? A alma que vai transmigrando, inclusive ela pode surgir no vegetal, depois ir ascendendo até chegar ao ser humano, né? Essa divisão de corpo e alma, ela é de fato é muito, muito contraditória a nossa fé cristão, a nossa fé cristão, porque se a gente pegar só esse detalhe e for ver toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, sobretudo, ele é invalidado só por essa contradição, né? Se você separar o corpo da alma, acabou, né? Acaba tudo, né? Então é muito importante mesmo. Parabéns, Ana, pela aula como um todo e muito obrigado. Então, toda vez que eu falo isso, dá polêmica. E o seminarista outro dia falou pra mim, né? É, eu só sou teologia barata, porque isso não existe, tal, não sei o que lá. Falei, você é seminarista, ele sou, reza a missa todo dia, participa da missa todo dia, participa. E quando você reza lá, o credo, você reza como o credo, né? Aí, ele ficou sem graça, porque o credo diz, creio na ressurreição da carne, da carne, não da alma, não fala creio na ressurreição da alma, né? Aí eu falei, gente, é o credo, o credo é uma das resoluções da igreja cristã mais antiga e mais imutável, né? Então, se fosse a alma, rezaria creio na ressurreição da alma, não é o que a gente reza. Mas é curioso que a gente consegue rezar isso todos os dias e passar mecanicamente. E ele tem esse impacto que o Hugo está falando, é verdade. Olá! Eu, assim, a partir das reflexões que você fez, foi assim, muito, muito interessante, né? para a gente instigar mesmo a leitura, a busca desse conhecimento, um aprofundamento e instigar para estar com os ouvidos mais atentos, os olhos mais atentos ao que a gente ouve, ao que a gente lê, mas, sobretudo, mas, sobretudo, olhos atentos para aquilo que a gente vive. E as dificuldades que eu tenho sentido é, muitas vezes, diante de temas do evangelho que têm essa abordagem muito social, muito impregnada mesmo no social, e há uma pregação, uma alegria que é completamente de uma dimensão de espiritualidade celeste e não encarnada na realidade. Então, às vezes, a gente fica desejosa de ver uma reflexão em que as questões, mesmo quando a gente trabalha com as questões sociais, questões relacionadas para os direitos humanos, que elas sejam, assim, contempladas nessas reflexões. E, às vezes, eu volto, assim, com uma... Eu volto com uma... Uma necessidade de... de ter aquela... Aquela... As dificuldades da minha vivência do social era serem encorajadas, serem acolhidas nas reflexões, nas anulias de alguns lugares em que a gente vivencia. Mas, por outro lado, também leva a buscar, me leva a buscar, também é um grupo de pessoas que a gente tem isso em comum, a buscar uma prática de oração, de uma mística engajada, de esse pequeno grupo de resistentes, de perseverantes, de buscar essa complementação nessa espiritualidade que é compartilhada, para a gente também não se sentir só. Porque quem atua nas causas sociais muitas vezes se sente isolado dentro de sua própria comunidade, quando uma reflexão é muito voltada para a alma, para o metro acima do corpo. Não sei se me fiz entender. Então, a gente encontrar momentos como esse em que a gente possa alimentar a nossa alma, a nossa... a nossa vida, a nossa luta nos faz mais esperançosos, de prática, mais esperançar e esse engajamento, tendo no Evangelho, retomando todas essas citações do Evangelho que o professor fez, vai dizendo não, estamos seguindo o caminho, que é aquilo que é apresentado pelo Cristo. Eu agradeço muito pelas colocações e sigamos juntos, de mãos dadas. Obrigada. Marcela, Hugo, posso falar? Claro. Obrigado. Eu estava aqui do lado das crianças, né, e ouvindo todas as explicações do professor Allan, enfim, e é muito bom, eu comentei lá no chat que eu acho que merece uma parte de dois, porque a questão também da contextualização histórica nos cria um caminho mais fácil da gente entender por que que nós estamos aqui agora e da maneira com que estamos vivendo, né? Eu acho que isso é o que falta às vezes, né? Às vezes a gente é realista demais e esquece o que já aconteceu no passado e por que nós estamos vivendo essa realidade, né? E eu acho que esse caminho histórico, religioso, de fé, de oração e tudo, ele é extremamente importante, né? Pra que a gente possa ter esperança realmente, como disse a colega agora há pouco, e eu também me espelho muito na questão das crianças, né? Por ter um filho de sete anos e uma menina de quatro, né? Como que eles têm essa percepção de Jesus mesmo, né? Porque a gente participa da missa e a gente tenta ensinar pra eles como fazer as coisas no dia a dia, né? Então eu vejo eles separando os brinquedinhos deles pra doar, eu vejo eles separando as roupinhas deles pra doar, então isso é um lado social que eu acho que faz parte da igreja, mas que também vão lá pra missa e rezam e pedem pelos coleguinhas, né? Então, e quando a coisa fica complexa demais, eu tento sempre me voltar pras coisas simples que Jesus falou, né? E nos diz todos os dias quando a gente tá com dúvida. Então essas coisas simples é que eu acho que ajuda a gente a resolver muita coisa e seguir firmes aí no caminho. Bom, obrigado aí por tudo. E o Denise? Boa noite. Oi. Eu já cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda peguei um pedacinho e penso que peguei muita riqueza, né? Não absorvi, não. Mas eu acho que deu pra pegar um pouquinho. Pegando também a fala de Solemy, tudo que já foi dito, creio eu que nós ainda estamos lá atrás. Eu vou falar assim pela nossa realidade, né? Nós estamos lá atrás. Eu estou na pastoral social aqui na diocese e percebo e percebo que ela não está ainda avançando, né? Parece que está no começo, mas no começo que ainda não está seguro. Porque a gente tem um curso aqui, um curso ali, mas não tem aquela questão realmente do aprofundar aquilo que a gente está fazendo. Então, se nós estamos vivenciando ou vivendo essa área social, creio eu que nas nossas localidades, realidade, eu vou colocar nível de ocese, a gente precisa se encontrar mais para aprofundar um pouco disso que foi passado, né? Disso que a gente tem, da riqueza que nós temos. Porque a gente fica uma aqui, outra ali, outra lá. Então, a gente não tem esse momento, esse encontro realmente para a gente viver, vivenciar um pouquinho do documento, não vou dizer dos documentos que a gente tem que começar devagar, né? Então, creio que no social ainda precisa muito. Eu estou aqui assumindo agora a Caritas de Ocesano e ainda não sei por onde ir, porque quem está mais à frente não sabe como me direcionar. Então, a gente vai vivendo assim um pouquinho daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe, mas ainda fica a desejar, né? A gente vê que tem tanta riqueza de documentos que pode nos orientar, pode alavancar um pouco daquilo que a gente precisa fazer, mas a gente ainda se acovarda porque o machismo fala mais alto, né? Então, precisamos realmente abraçar um pouco mais isto e ver de que forma a gente pode estar abrindo aí este leque e fazer acontecer realmente o trabalho social como necessita, como precisa. tem? Parece que mês que vem já tem mais uma aula aí, agendada com aula, né? não vou perder essa também, não. Obrigado, viu? A gente se encontra no mês que vem de novo. É isso, então, gente? Acho que podemos encaminhando, então. Marcela, quer fazer encerramento? Ok. Eu escolhi uma música, o Alan vai, o Hugo vai compartilhar aqui para a gente na tela, quem quiser cantar junto ou acompanhar a música, né? E agradecer muito ao professor Alan por essa aula, por nos instigar, fazer com que nós tenhamos mais vontade de estudar, procurar, porque são documentos tão importantes, né? Da igreja e que pauta muito daquilo que a gente acredita e pratica ou tenta praticar e às vezes a gente não tem um respaldo, mas olha aí, nós temos documentos grandiosos, né? A nosso favor e às vezes a gente não conhece, né? Nem sempre a gente conhece. Acesso eu não posso dizer porque hoje pela internet a gente pode ter acesso, né? Mas o conhecimento, um direcionamento, às vezes a gente não tem. Então, que nós possamos nos empenhar, nos aprofundar mais, né? E fazer com que nossa vida seja reflexo daquilo que nós acreditamos. que seja uma coisa só. Eu não posso falar uma coisa e viver outra, assim como vocês muito bem disseram, não tenho corpo e a alma, né? Então, a nossa vida também tem que ser uma só, aquilo que eu faço eu vivo. Então, vamos lá. se você puder pôr só a letra pra mim. Tem a música. Ótimo. Tantar a beleza da vida presente do amor sem igual missão. Missão do teu pão foi escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu filho, Senhor. Sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Senhor, umir-nos teu todo a caminho. Do teu filho as nações vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu filho, Senhor. Sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor. Sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo unindo teu povo a caminho. Senhor, doar-se aos pequenos, doar-se aos pobres. Missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu filho, Senhor. sustento sustento no pão e no vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças, Senhor, nossos passos bondos, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, um e no teu povo a caminho. Plantar os caminhos do mundo, plantando o teu reino de paz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. obrigada, obrigada, uma boa noite, obrigada, professor Alan, Hugo, a todos aqui presentes, uma boa semana, e até o nosso próximo encontro. Boa noite, muito obrigado, até a semana que vem. Obrigado, obrigado, Marcelo, nós já podemos, boa semana, já poderíamos sair daqui, alguém para já fazer oração inicial, semana que vem, oração final, quem poderia? Eu vou indo, boa noite, boa noite, minha tarefa. Um abraço, um abraço para as meninas aí. Obrigado. E aí, quem, gente, semana que vem? O Anderson está muito tentado a aceitar, né, Anderson? Semana que vem, depois do Carnaval, quarta-feira de cinza, eu vou estar lá na minha filha, no Rio de Janeiro, mas eu vou tentar participar mesmo assim de lá. Legal. Eu não sei se nesse horário eu vou conseguir, talvez eu tenha que assistir a gravação, viu? Sim, sim. Bom, a gente vai se conversando pelo grupo, então, mas por enquanto o Anderson já sumiu, né, pelo que entendi. Mesmo de longe. O problema é que eu não posso assumir uma coisa que eu não sei de tocar, e...